IME 2013, segunda fase, sétima questão. Considere um círculo com centro C na origem e raio 2. Eu vou mostrar aqui como construir essa figura utilizando o GeoGebra. Considere um círculo com centro C na origem e raio 2. Vamos começar. Abrindo aqui o GeoGebra, vamos tomar aqui círculo, dados centro e um de seus pontos. Então, o centro na origem e raio 2. Ele disse que o centro é C, então vou alterar aqui o nome para C. Pronto, vou aproximar um pouco mais, seguro o CTRL, rodo a bolinha do mouse. Então, temos aqui o centro C. Continuando, raio 2, por isso que eu passei aqui o B em cima desse ponto de abscissa 2. Esse círculo intercepta o eixo das abscissas nos pontos A e B, sendo a abscissa de A menor que a abscissa de B. Veja que aqui já apareceu o B com a abscissa 2, então o A é esse outro aqui. Então, vou pegar aqui um novo ponto, vou marcar aqui, A. Então, temos aqui A, B e C. Essa setinha aqui, mover, permite que você mude o lugar da letrinha. Pronto, vou botar C aqui, está bom. Então, temos aqui o círculo de centro C na origem, que corta o eixo das abscissas em dois pontos, A e B, com a abscissa de A menor que a abscissa de B. A abscissa de A é menos 2, a abscissa de B é 2. Considere P e Q, dois pontos desse círculo com ordenadas, ordenadas só o Y, maiores ou iguais a zero. Então, vamos pegar dois pontos P e Q desse círculo com ordenadas maiores ou iguais a zero. De maneira que o ângulo formado entre o segmento CP e CQ vale π sobre 3 radiano, ou seja, 60 graus. Então, a gente quer escolher pontos aqui, P, aqui nasceu D, mas eu posso renomear, certo? Eu vou botar P e Q, de maneira que forme um ângulo aqui, CP e CQ formem um ângulo de 60 graus. Então, eu vou logo aqui, nessa ferramenta, ângulo com amplitude fixa. Tem várias opções, eu pego aqui ângulo com amplitude fixa. Aí eu vou criar um ângulo com medida de 60 graus. Eu posso mudar aqui, já estava 60 graus porque eu estava fazendo essa figura antes. Então, 60 graus, sentido anti-horário, tanto faz, né? 60 graus. Veja que aqui apareceu já o outro ponto do ângulo, P, C e P'. Aqui eu vou mudar para Q. Na figura ele fala que é o ângulo P, o ângulo formado entre os segmentos C, vou botar o C para cá, C, P e CQ, né? Então, eu faço aparecer esses segmentos clicando aqui, ó, segmento, cadê? Segmento definido por dois pontos. Aí você tem aqui, ó, segmento C, P e o C, Q. Pronto, não é? Então, temos aqui C, P e CQ. Continuando a leitura da questão. Determine a equação do lugar geométrico descrito pelo ponto de interseção dos segmentos AP e BQ, internos ao círculo. AP e BQ. Então, segmento, mais uma vez aqui, ó, segmento definido por dois pontos. AP e BQ. Essa interseçãozinha aqui, ó, certo? É um ponto. E a gente está interessado, vou chamar essa interseçãozinha aqui de ponto, vou renomear, ponto X. Certo? Ponto X. Esse pontinho aqui vai variar a sua posição conforme o movimento aqui, ó, dos pontos P e Q, ó, tá vendo? O X muda, ó, de posição, tá vendo? Então, ele quer o lugar geométrico descrito pelo X, né? P e Q tendo coordenadas positivas, é só esse movimento permitido, ó. A gente pode habilitar o rastro do ponto X para a gente ter uma ideia do lugar geométrico dele aqui no GeoGebra. Olha que legal. Você clica com o direito, né? Ex, habilitar rastro. Então, olha aqui, ó, à medida que eu vou movimentar daqui o ponto P, ó, a gente tem um rastro do X. Ou seja, a gente tem uma ideia aqui do lugar geométrico, não é, ó? Parece ser aí um pedacinho de uma circunferência. Que circunferência é essa? É o que a gente vai ver na resolução, né, da questão mesmo. A questão pede o lugar geométrico, né, descrito por esse pontinho X aqui. Então, esse vídeo foi para mostrar para vocês como é legal o uso do GeoGebra, certo? Para construir figurinhas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, certo? Em breve eu vou lançar o vídeo com a resolução propriamente dita da questão. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!